O homem sonha, cresce na solidão E por mais otimista que eu seja A razão me faz sofrer, mas o coração me mata E quanto mais eu penso mais Me faltam palavras pra tentar explicar A dor que não tem remédio A ignorância que cresce e me afoca em tédio Intenções não irão mudar pensamentos Acabar com a guerra, sarar ferimentos, traição Exala perfume tentador da poder Pros fracos, motivo pro vingador Ainda somos piores do que já fomos E queremos aquilo que não podemos Entenda, o tempo acaba com a beleza E faz da verdade absoluta incerteza Meu erro foi ter confiado demais em você Acreditado demais em você Esperado demais em você Sem te ver, sem te ter Sem poder, sem querer Sem matar, sem morrer Vivido mais você do que eu que fiz Da solidão terapia Do silêncio a minha trilha Sonora pra vida Sou culpado e vítima Pecado e justiça Herói e vilão Verdade e mentira Ninguém se lembrará do que dissemos Aqui, mas o mundo se lembrará do que fizemos aqui Você olha, mas não vê, lê, mas não entende Vive por viver, não faz e se arrepende Mata sem querer, se julga inocente Morre sem saber, é, todo mundo mente Você olha, mas não vê, lê, mas não entende Vive por viver, não faz e se arrepende Mata sem querer, se julga inocente Morre sem saber, é, todo mundo mente Minhas lágrimas não são condenação Meus sorrisos não são absorvição Ainda me lembro, os cortes, o sangue escorrendo Nada no mundo alivia o sofrimento Você nunca vai entender as causas da ferida Que não cicatriza pro resto da vida Você não sabe a tortura que é pra esquecer E todo dia acordar sem motivo pra viver Nem filhos, amigos, nem antidepressivos Nada, nada, traz de volta o sorriso Aprendi a viver sozinho, disfarçar minha dor Sublimar os traumas sem ferir meus valor Onde é que eu tô, onde é que eu vou, cadê você, cadê? Que um dia jurou nunca mais me esquecer O amor faz o tempo passar E com ele passar devagar Decepção dói Culpa corrói Orgulho destrói Traidor vira herói Atravessei o corredor da injustiça Sobrevivi à ira Mas no fundo eu queria Andar, andar Sem querer chegar Ver o tempo parar Pra nunca mais voltar Liberdade É só disso que eu preciso Porque viver não é o mesmo que tá vivo Você olha mas não vê, lê Mas não entende Vive por viver Não faz isso e se arrepende Mata sem querer Se julga inocente Morre sem saber É, todo mundo mente Você olha mas não vê, lê Mas não entende Vive por viver Não faz isso e se arrepende Mata sem querer Se julga inocente Morre sem saber É, todo mundo mente